Música 15 começa, eu quero ver, eu quero ver Sanky Ó Ó Tio É máximo respeito rimar com você Cê sabe meu mano, é várias coisas a dizer É várias coisas a passar, é várias coisas a falar E hoje quem me ensinou é hoje que eu vou matar Essa é a diferença na sessão Cê sabe cê é vacilão E na cima cê é gordinho na função Cê é gordinho e relógio grande Falo na sessão, então cê faz favor E para de ser o clone do Faustão Só que você não se vira nos trinta Tá ligado meu mano que no freestyle Nós brinca, é som na peita Aqui eu mando sujeito, só que cê não aguenta 15 BPM no seu peito Essa que é a diferença mano Na função, eu te mostro um pouquinho Freestyle e evolução, porque aqui Tá ligado eu faço free Hoje cê não vai ganhar, o 15 de 3 anos atrás Já evoluiu e tá aqui Ae 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 Se liga Ae 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 Moleque nada impede É sair de cover do Faustão Eu ouvia quando tava lá na led Mas tá suave na moral pra cê Vou parar de ser o Faustão quando você deixar de imitar o Z3 Então, cê tá ligado? Se aqui é pra falar então te falo agora no improvisado É embaçado essa pegada Com os cara que pensa então agora já foge do compromisso Ficou uma coisa engraçada Depois que eu fiz a intercalada, todo mundo passou a fazer isso Ooooo Bela intercalada Bela intercalada Bela intercalada Vai ser na caixinha do Adonai Certo família? Certo Então primeiro round Barulho pras rimas do 15 Ooooo Barulho pras rimas do Reveu Ooooo Ae 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 Moleque agora eu falo nessa pegada Cê falou de 15 BPM na nossa improvisada 15 pra você é pouco Aqui acredite Manda 85 Que hoje eu faço um hit Então Cê entendeu? Essa daí você não pega é muito agora E mesmo cê não compreendeu Mas tá ligado? Seu freestyle já prevaleceu avante Dou 150 e você não faz um funk Então Cê sabe que é assim Como é que é? Aumenta 185 e você não faz axé Só que Aí tá ligado? Não é comum Só que se escutar sua referência é só o axé do Tchacabum Não é rádio nem AM BPM é assim que eu sigo Só que cê é mais chato que o canal do Valdomino Aí entende na sessão Meu mano cê tá ligado que aqui cê só tá apanguando Porque aqui você fala intercalada na sessão E aqui te explica o parça de você eu tenho dó Cê lançou a intercalada muito bem na improvisação Eu aprimorei ela e hoje eu faço bem melhor Vai Bochê hein Bochê aprimorou? Ae barulho pro beatball que cê é família Que cê é moço Se ele fazer barulho você dá porrada caralho Olha essa ideia Barulho pras rimas do Refel Barulho pras rimas do 15 É isso ai então vai ter terceiro Certo família? Como é que é a reação do terceiro ai? Fala com a plateia gritando E quem que é terceiro grito o que? Sander A Caxia se rendeu a mim Porra Porra é o cu da cachorra Vai Yuri é você mesmo irmão Os cara de lá quer ver você Salve Ae pera só pra lembrar Tá filmando já? Ae ó Você que me criticou lá no YouTube Lá eu tô louco pra deitar você na porrada Filha da puta Seu filho da puta Fecha o cu pra falar comigo entendeu? Vai logo mano Vem família vem Energia, energia, energia Tio Tio Só espera um pouco na zima você cai Cê tá ligado meu mano que não é sem pai Só que cê sabe meu mano que a sua máscara cai No segundo só quem gritou pra você foi Adonai Só que eu te falo tá exposto Ele gritou porque eu ouvi o ataque Os cara gritou porque cê deu resposta Então cê sabe na questão Qual domínio não empresta A única coisa que ele tem é visualização Isso que é feio na seção Cê paga de escroto A desculpa de rima pra rima Quem não aguenta ataca rima dos outros Essa que é a seção Cê não sabe mano meu free E cê fala merda agora Só pagou diferente de um MC Aperta os sacos segura um pouco Aperta o botão de pause Eu to batalhando com você Cê quer que eu ataca o quem MN House? É longe Cê é um vacilão Tá eu contra você Se eu atacar outro é pura falsificação É pura falsificação Aqui eu tenho dom Você sabe meu mano que você não faz esse show Porque MN House você sabe é só o som E você vai ganhar do 15 E no 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 agora essa tremenda decorada Cê sabe que é assim, seu vacilão É o Z3, agora teve análise do couro A sua reação É, só que cê fala de decorada Na parada eu vou além Essa do Z3 é também Todas as batalhas, aqui você reclama Quer falar de decorada, manda essa toda semana Então, moleque, eu não mando você para Cê quer que a comparação a cara Com isso daí muda de cara Então, moleque, cê é baba ovo Pra melhorar, voltar talentoso e voltar menos feio É só nascendo de novo Vai atenção que é o barulho do filho da puta Quem começou Vai se fuder Aê, barulho pra quem gostou da rima do 15 Barulho pra quem gostou da rima do Refel Pra confirmar 15 Refel Refel passou Quer pedir mão, quer pedir mão Quer pedir mão, porra Quer pedir mão, caralho Mão pro 15, porra Vai Pega mão pro 15 aí, família Quem gostou da rima do 15 Aê, peraí, galera Peraí Vou abaixar a mão Baixa a mão aí, porra Bamba pro Refel Vocês estão de brincadeira Vocês estão de zoeira Deu Refel, deu Refel E aí E aí E aí E aí